Olá a todos, vamos agora abordar então a anatomia do estômago para a turma de medicina da Universidade Federal Fluminense, a turma M2. Meu nome é Márcio Bavinsky, para quem não conhece. A nossa aula então de anatomia do estômago, ela contempla sempre o mesmo processo de ensino-aprendizagem, descrição de características gerais do órgão, nesse caso estômago, a topografia, a sintopia, a forma, o tamanho, a constituição do órgão, as relações anatômicas e segmentos desse órgão, a morfologia interna e externa, a irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação, e apresentamos algumas situações clínico-patológicas, cirúrgicas, embasadas na anatomia para aproximar os alunos da anatomia nesse momento com a clínica, e isso favoreceu no futuro, quando estiverem na clínica, na semiologia, estiverem no internato, tá bom? Então, hoje, algumas generalidades, vamos falar agora do estômago. Eu gosto de contar essa pequena historinha que se encontra no Scandalax, então, de como começaram os estudos do estômago desde 1609, a primeira gastrostomia removida com uma faca, veja, então a dissecção na época do estômago. Depois, outros elementos importantes, veja, uma pilorectomia lá em 1810, mas pessoas importantes nesse caso, eu vou direcionar aqui para o Bilhaut. Bilhaut foi um médico cirurgião anatomista que, em 1874, 1876, descreveu uma gastrectomia, uma resecção gástrica parcial, depois a Bilhaut 2, que é total, um corte transversal aí do estômago. Então, veja, em algumas situações, os cirurgiões vão acabar se deparando, do que os futuros cirurgiões da turma, ter que fazer essa gastrectomia, uma sleeve, na verdade, uma variação desse Bilhaut, tá? Então, a retirada de parte do estômago, ou por uma úlcera péptica, que levando, às vezes, uma peritonite, né, ou um tumor, e aí é feita essa técnica de Bilhaut 1, Bilhaut 2. Outro estudioso, junto com Bilhaut, foi Wiffler, em 1881, na primeira resecção, então, em pacientes. Até então, eram técnicas que se desenvolveram, geralmente, em animais. Agora, essa aqui, em 1881, vejam, praticamente, aí, quase alguns 6 a 8 anos, 6 a 7 anos, você tem um sucesso em humanos. Então, foi a partir daí, ficou clássica a descrição dessa técnica. Em 1883, Curvozier, que nós temos, vamos aprender, um sinal de Curvozier, TRE, mais à frente, no abdômen, então, o primeiro, reportou o primeiro uso da gastrogejunostomia retrocólica. Olha que interessante. E o Bilhaut, então, a clínica, em 1890, ele descreve aí, ressecção de 41 estômagos, uma Bilhaut 2, a técnica, com sucesso de 46%. Veja, metade dos pacientes com sucesso, também outra metade, provavelmente, por conta do câncer, né, não evoluíram bem e foram a óbito. Então, veja, mais 50% com câncer é uma boa para a época. Imagina, 1890 para a época era muito interessante. Bom, o estômago, veja, é um órgão músculo-membranoso, como o esôfago, só que agora ele é um órgão dilatado dessa primeira parte desse tubo gastro, desse tubo digestório, na realidade, ele dá origem a esse termo gastrointestinal. Então, é um órgão oco-músculo-membranoso, o estado digestório, como conceito, né, situado abaixo do diafragma, entre o esôfago e o duodeno, né, onde os alimentos são depositados, pré-digeridos e esterilizados, antes de serem enviados ao intestino. Então, veja, isso é uma descrição do conceito do estômago. Esse órgão, então, é dilatado, tem o formato de um saxofone, por isso ele é chamado de sexiforme, né, então, sexiforme é formato de, desculpa, é saxiforme, em forma de sax, tá, em forma de sax, ou também chamado em forma de letra J, ele apresenta, então, é um órgão que tem uma mucosa, uma submucosa, uma muscular e uma serosa, esse caso serosa, agora o peritone. Então, vejamos, a continuidade das fibras longitudinais aqui do esôfago, que se continuam na curvatura gástrica menor e também na curvatura gástrica maior, lembrando que algumas inclinam obliquamente aqui, sobre a camada circular que está em todo o estômago, tá. Então, nessa imagem aqui, clara, a gente consegue visualizar essas duas longitudinais aqui e a camada circular e parte da longitudinal aqui anterior, em formato, transitando na parede anterior em formato mais oblíquo, né. Então, vejam, essa que é a camada externa da musculatura, né. Nessa outra imagem, foi tirada a camada longitudinal, que é essa, já falamos, e temos a camada circular de músculo. Essa camada circular aqui também é mais espessa, lembramos, né, que lá é falado no esôfago, aqui tem um colar de elvétios, bem importante, um epônimo, né. Então, vejam, o calar muscular nessa região aqui, mais espesso, formando, então, o esfíncter esofágico inferior e, da mesma forma, o esfíncter cárdia aqui abaixo. Notem vocês, aqui, uma camada, então, que é essa, que é a circular aqui em parte, e foi retirada para mostrar a mais interna, que são fibras circulares médias e oblíquas aqui internas, que se misturam, tá, as oblíquas e as circulares. E a externa também tem algumas oblíquas que saem da longa longitudinal. Lembrando que na porção final, essa musculatura, ela novamente se espessa, essa camada circular, né, e aí formando um outro esfíncter, né, chamando, então, de esfíncter piloro. Piloro, do latim, quer dizer porteiro. Até tem uma certa relação, né, cuida, nesse caso aqui, da saída, dessa transição estômago-gástrica, né, gastro-gástro-denal. E aqui, a primeira porção, é a cardia, na tradução do latim, quer dizer, olha só que delírio, é, deusa que cuida das entradas. Pô, então, enfim, o controle esofago-gástrico, né, e aqui outro controle gastro-denal, tá, uma camada muscular circular acaba criando um anel muscular mais espesso nas regiões, que é muito bem mais espesso, obviamente, no piloro, por conta da posição bípede, a posição, de certa forma, longitudinal desse estômago e a pressão intragástrica do alimento para que ele não passe para o duodeno, né. Então, veja, o estômago tem várias, uma variedade de forma, né, em posição. Veja, o estômago hipertônico, ele é bem pequeno, ele se situa nessa região epigástrica aqui, que protege, de certa forma, as últimas costelas, né, e que confere um timpanismo nessa região, que a gente faz um teste, e para ver se a gente tem preenchimento dessa região pelo baço aumentado, né, então, pela mais plenomegalia. Então, hipertônico, aqui ele já apresenta uma posição ortotônica por uma quantidade também variável de conteúdo, ele varia bastante pelo conteúdo, mas ele é mais hipertônico, indivíduos que comem pouco, né, e mastigam bem, então digere rápido. Ortotônico, né, ele está mais longitudinal, aqui está mais oblíquo no plano mediano. E esse hipotônico, então, já é um estômago que tem pouco tônus, indivíduos que comem bastante, às vezes o fundo gástrico está lá em cima da região suprapública. O atônico, então, é geralmente isso aqui em obesos, e aqui obesos mórbidos, né, obesos mórbidos tem um estômago totalmente atônico, que é um grande saco, ali que vamos expressando, uma grande bolsa, com pouco tônus muscular, né, então, enche aqui, se mistura com o tendigás, que geralmente, alguns pacientes, eles têm o costume de ingerir sempre o refrigerante, né, em grande quantidade, às vezes são duas pizzas, uma pet de refrigerante, basta assistir, tem um programa, se não me engano, na net, acho que é Super Size, que fala bastante do sofrimento dessas pessoas, né, e da quantidade de alimento que ingerem, então, submetido a esses casos aqui, às cirurgias bariátricas. Então, vejam, o formato, ele varia sempre com o quê? Com o seu uso, né, com a quantidade e volume de alimento, né, geralmente eles são hipertônicos ou ortotônicos, agora hipotônica, tônica, são patológicos. As funções gerais do estômago, então, tá aí, gente, armazenar os alimentos, processar esses alimentos com os ácidos gástricos, né, que são produzidos aí, e dividir em partículas menores, que sejam fáceis de digestão. A quebra, então, dessas partículas são feitas pelo esse ácido produzido pela mucosa, né, então, nesse caso, quais são as substâncias? A pepsina, o ácido clorídrico, né, o fator intrínseco compõe o suco gástrico, e o fator intrínseco também é importante do estômago para a vitamina B12. Uma coisa que não deve ser esquecida, então, é que todo paciente que faz uma gastrectomia parcial, sobretudo total, um sleeve, ou aquele paciente que faz as variações gástricas, né, cirurgia bariátrica, o Y-Rho, as desabsorciativas, esse paciente deve tomar uma vez por mês a vitamina B12, uma injeção, então, de vitamina B12, tá? O ciproneurim, ou medicamento de cirurgia inconstante diariamente, então, o fator intrínseco aí foi para o espaço, né? Então, vejo o estômago nessa imagem aqui, ele está nivelado, então, vejo desde T11, né, T11, T12, que lembrando que ele preenche a cúpula aqui, cúpula esquerda do diafragma, né, então, levando aqui um timpanismo nessa região, nessas últimas costelas, que a gente deve fazer uma percussão nessa região, e se tiver, óbvio, estômago vazio, e tiver pouco timpânico, ou sólido, semissólido, você pode ter um baço aumentado. Então, vejam, aqui o estômago, ele está nivelado, então, em T12, ele começa na curvatura gástrica, aqui, maior, na porção abdominal do esôpio, começa em T12, né, ele se estende até L3, né, então, na porção longitudinal, isso na porção anatômica, né, ele está mais à esquerda do corpo das vértebras, eu diria que está alinhado aqui com a linha sagital, então, paramediano, e com a sua curvatura gástrica maior, com a linha médio-clavicular, então, está mais ou menos na linha médio-clavicular. E existe um plano, que é importante, né, que é o plano transpilórico, então, na altura de L1, ou nas cartilagens subcostais, aqui na altura de T9, T10, eu tenho um plano, que eu chamo de plano transpilórico, ou se eu passar a partir da última costela, que ela é flutuante, tração plano, que é o plano subcostal, eu também transito aí no antro do estômago. Então, ele está nivelado entre, eu diria aqui, T12, né, T11 e T12, porque é a região de transição, porção no adesôfago, até L3, tá, um estômago normal. Parte dele tem contato anterior com a coluna, né, e, sobretudo, a esquerda do corpo dessas vértebras torácicas, né, as últimas torácicas, e as lombares. Nesse corte axial, nós conseguimos visualizar, então, parte dele, uma vista inferior, aqui, aqui, então, eu tenho o lado, o estômago na porção anterior, e já o antro transitando aqui à frente do corpo da vértebra, e dando origem, então, ao início do adeno. Nessa outra imagem, lembrando, então, que ele é um tubo, né, e esse tubo, ele acaba se dilatando e rodando, lembrando, então, que ele é envolto, né, aquele intestino primitivo, ele é original do intestino primitivo, onde tem uma membrana que sai lá atrás, que é, então, o mesogastro dorsal, envolve o estômago, o mesogastro ventral, e aí você tem, então, o peritone, né, e aí ele acaba o quê? Rodando 180 graus, e aí ele, quando ele roda, ele acaba criando as duas curvaturas. A margem anterior vai ser, desse mesogastro, vai ser, então, a curvatura gástrica direita, e a margem posterior, a curvatura gástrica maior, né, a gástrica direita seria a curvatura gástrica menor, e a maior vai ser essa aqui. Então, por conta, aqui do mesogastro, olha aí, o mesogastro ventral e dorsal, rodou, então, veja, a curvatura gástrica menor, ela era anterior, e a gástrica maior, ela é posterior. Muito bem, essa imagem mostra, então, o desenvolvimento que acontece, né, dessa grande curvatura, pelo, obviamente, isso acontece, o início da alimentação na criança, né, então, saindo do leite, o conteúdo, o leite já vai treinando, essa porção gástrica, lembrando que o esôfago abdominal, às vezes, na criança, ele não é bem desenvolvido, né, somente com a mamada, com os primeiros meses, com a quantidade de leite ingerido, e ele acaba, também, migrando para a cavidade abdominal, isso é um fator importante, isso é para o refluxo, é muito comum na criança, nos primeiros meses, o esôfago abdominal não está bem desenvolvido, esse ligamento frenesofágico ainda, ele é jovem, não está bem desenvolvido, e aí, só vai treinar com a quantidade de líquido, aí pode refluir um pouquinho, por isso, sempre é importante, depois da mamada, a mamãe, deixar em pezinho, até a criança eructar, eructou, desceu já, né, então, não tem problema, agora, mamou e botou deitadinho, vai refluir, vai doer, então, leva uma pirose da criança, ácido, que ele também produz, e tem dor, então, sempre deixar inclinada a 45 graus, se for deitado, de lado, para não ter refluxo, e, sobretudo, nesse caso, ele vai treinando o seu estômago, a esse formato, que nós temos, que nós chamamos de saxiforme, né, aqui, veja, tem um fundo do estômago, uma, uma, é de antropiloro, né, porção antro, e aqui o canal pilórico, aqui, mostrando, então, essa questão da rotação, né, olha como ocorreu essa rotação, da porção dorsal, né, e a porção ventral, do estômago, então, ele tem, aí, dá por volta de seis meses, dez milímetros, depois, quase dobra, um mês à frente, depois, 19 milímetros no oitavo mês, né, praticamente três vezes o tamanho, e no adulto, né, ele vai desenvolver bastante as suas funções esfinterianas e o seu formato quando da ingestão de leite, apesar que ele já é treinado na cavidade intrauterina da mãe, né, com a declutição de líquido amniótico. Aqui, geralmente, tem uma descrição no livro do Escandala, que você tem formato, né, um estômago normal, com o seu formato, tamanho normal, é exatamente a espessura de parede anterior e posterior, seria a espessura da sua mão, apropriada do indivíduo, então isso seria a espessura de parede anterior e posterior. E você quer saber a largura também do seu estômago? É, imagine uma mão espalmada aqui, né, com os dedos aduzidos, a margem aqui do primeiro dedo com o último dedo, então isso aqui é mais ou menos o que você tem de curvatura gástrica, né, esse desenho poderia ser um pouco mais inclinado, curvatura gástrica menor, com, desculpa, ao contrário, curvatura gástrica menor com curvatura gástrica maior, né, então seria as margens da região tenar a hipotenar, e de anterior para posterior, de palmar para dorsal, seria o espessamento dessa, da cavidade, né, de parede anterior para posterior. Isso é bem interessante, né. Aqui do sétimo, então, o sentido de desenvolvimento, desde a sétima semana em diante, dessa região, algumas células dessa região acabam migrando no sentido de raios de sol, né, expandindo o estômago nesses diversos ângulos, ok? Então, são os padrões de desenvolvimento embriológico, né. Aqui um corte mostrando ele na cavidade abdominal, envolto, por quê? Por aquela camada serosa que se fala em histologia, que eu chamo aqui de peritônio seroso, né, peritônio visceral, que envolve o estômago e envolve também outros elementos. Nós vamos falar isso na aula de peritônio. Quem quiser adiantar um pouco essa aula de peritônio, para entender, não ficar perdido, ela está no nosso canal Humana e Anatomy, na... Eu gravei uma aula para a turma de biomedicina, um assunto bem pesado, que foi peritônio, vocês podem assistir lá para ir adiantando. Então, o estômago, ele tem umas porções, a partir daquela incisura cárdica, eu traço uma linha imaginária transversal, acima disso eu tenho o fundo do estômago, né. Dessa própria linha, dessa incisura cárdica, eu traço uma linha aqui transversal em sentido ao esôfago, eu tenho, então, a separação da região cárdia do estômago com a porção abdominal do esôfago. E daqui dessas duas linhas, até a incisura angular aqui, eu vou, aqui a incisura cárdica e a incisura angular, eu traço uma linha transversal, aqui parece mais oblíqua, né, e uma linha exatamente transversal aqui embaixo. Nessa região, eu tenho o chamado de antropilórico. A partir daí, na prática, você não percebeu, quando palpa essa região, é uma região mais endurecida no estômago. Então, o que diferencia do cárdia? Porque aqui eu tenho uma camada muscular bem mais desenvolvida, formando o esfínter pilórico, tá? Controla a saída do estômago para o duodeno. Então, essas são as regiões do estômago, ele tem uma face anterior, uma parede anterior, uma parede posterior, essa margem esquerda, então a curvatura gástrica maior, a margem direita, curvatura gástrica menor. Lembrando que o corpo das vértebras está aqui alinhado com o esôfago, portanto, o estômago fica à esquerda do corpo das vértebras. Na altura de quem? De T12, né? T12 a L3, ok? Na posição natural do estômago, na posição normal. Essa outra imagem do Néter mostra claramente que eu tenho, da curvatura gástrica menor, então, um espessamento desse peritônio que o envolve, que era a antiga mesogástrio dorsal, né? E aqui o mesogástrio ventral, eu vou ter a formação, então, do aumento menor. O aumento menor é uma dobra de peritônio, né? E que se espessa em duas regiões, que nós chamamos de ligamento hepato-dodenal, e lá em cima um ligamento gastro-hepático, hepato-gástrico, ok? Então, aqui fixando o estômago ao fígado, tá? E lá na curvatura gástrica maior, então, eu vou ter a origem de uma dobra do peritônio, que era uma bolsa, né? Então, bolsa mental vai formar o aumento, o aumento maior, ok? Esse é o aumento menor. Então, é uma dobra aqui de peritônio, rica em vasos e vasos linfáticos, importante que nós vamos falar mais à frente quando estiver em peritônio. Então, essas curvaturas têm uma relação importante. Aqui um corte coronal, sagital, visualizando, então, a linha Z, a transição da mucosa esofágica para a gástrica, mostrando a vocês as pregas gástricas, que aqui, acompanhando a curvatura gástrica menor, eu tenho pregas que são chamadas, né? Formam, que são longitudinales, criando um canal, canal gástrico. Já na parte do fundo, sobretudo aqui no corpo e antro, eu percebo que tem uma irregularidade dessas pregas gástricas, né? E aí, elas apresentam, na superfície, em histologia, são percebidas que longas espículas de glândulas, com vários tipos de células nessas glândulas, e que produzem, então, a pepsina, produzem o ácido clorítrico, o fator intrínseco, e assim por diante. A gente acumula nesses sulcamentos que são criados pelas pregas, né? Para poder acumular esse ácido, e aí fazia auxiliar na digestão. Lembrando que aqui, dessa incisura pilórica, traz-se uma imagem, e isso aqui é o antro, né? Então, veja aqui, o fundo do estômago, o corpo do estômago e o antro. Então, o antro, na verdade, é uma porção que antecede aqui o canal pilórico. Bom, as relações do estômago, ele está à frente de quem? Do pâncreas todinho, à frente do pâncreas, essa relação é importante, daqui a pouco eu vou falar para vocês de algumas situações de tratamento hoje em dia, que podem comprimir esse órgão e levar à alteração da função e dor em barra, né? Então, ele está à frente do estômago, o estômago está à frente do todo, praticamente todo o pâncreas, também do rim direito, mantém relação, mantém relação com a horta, com a cava, e também com os vasos, né? Os vasos mesentéricos, tanto a artéria quanto veia, ok? Mantém uma relação ainda aqui que não se mostra, mas seria com o baço, né? E do lado direito, aqui com o fígado, através dessa porção cárdica. Também com a vesícula aqui, que não aparece, mas com o ducto, que parece que o ducto hepático comum, ou também chamado, ducto biliar comum, desculpa, que é o colédoco. Aqui são as regiões, então, o fundo, já falamos, voltada para a cúpula diafragmática, né? Aqui é o corpo, né? E aqui o ântaro, aqui embaixo. As mucosas, então, essa prega gástrica, ela tem aí, sumucose 73%, a camada muscular, ela apresenta 17% do estômago, e 10% somente de revestimento, que é a serosa. Então, sumucose é a grande maior parte, por conta dessas irregularidades na superfície da mucosa, né? Então, vejam aqui, a porção cárdica tem 1%, fundo 1%, 12% aqui no corpo, e 60% aqui embaixo, na porção de antro. Aqui, essa relação, é importante falar, então, a porção não glandular, a metade dele, a metade superior do estômago, é não glandular, e a porção na metade inferior, ela é glandular. Então, que introduzem, o que? Ácidos, e pepsina, então, aquelas glândulas, que vocês vão aprender com criptas, ok? Aqui, os ligamentos, então, vejam, o aumento, né, o aumento menor, com seu ligamento gastro-hepático, equipado do denal, e aqui embaixo, o aumento maior, também chamado de epíplon, epíplon maior e menor, tá? E o estômago, a fundo dele, também, tem uma relação com o baço, aqui, né? Chamamos, tanto ligamento gastro-splênico, ok? Aqui, esse aumento, vejam, na criança, então, antes de formar, na vida pré-natal, eu tenho, então, o fígado envolto, aqui, uma camada envolvendo o estômago, então, que é o aumento menor, e o aumento maior, é aquela camada anterior do peritone, vejam, que envolveu o estômago, cria-se uma bolsa mental, aqui, primitiva, e lá está o pâncreas atrás do peritone. Aí, acaba acontecendo uma coalescência, entre essa lâmina posterior e anterior, Aqui, uma fusão, e, tanto, revestindo o colo, né? Que vai dar o mesocolo, depois, vamos ver, e eu vou ter aqui, essa outra camada, que vai se fusionar, mais anteriormente, agora, com a anterior, criando o aumento menor. Então, a camada anterior, com a posterior, há uma lâmina de coalescência, e eu tenho o grande epiplom, epiplom, ou também chamado de quem? De aumento maior, tá? Então, revestindo aqui o colo transverso, lembrando que se corte o coronal, uma vista medial de uma estrutura que está acima ou outra abaixo, né? E o pâncreas, que é um órgão totalmente retroperitoneal. Então, essa imagem é o adumento, veja, várias artérias, né? Que acabam irrigando ele, e tem uma função importante, acaba criando aqui, uma rede epiplóica, sai desde lá, da gáspia epiplóica esquerda e à direita, e aí, acaba irrigando todo esse peritone, esse aumento, né? Aqui, uma relação importante do estômago, nessa junção esofágico-gáspia, desse ligamento, que eu falei para vocês, freno esofágico, né? Então, esse ligamento freno esofágico, também chamado de fáscia endoabdominal e endotorácica, é o ligamento freno esofágico, ok? Então, e está debaixo do peritoneo aqui. O estômago rebatido, né? Veja o que está atrás, o pâncreas, né? E lá, a orta, o tronco silíaco, a veia cava, aqui a relação com o suprarenal, com o rim que está aqui atrás, e com o braço, né? Aqui também mantém a relação com o colo transverso, o braço do intestino grosso. Já falamos dessas porções do estômago, então já falamos da porção ácida, que é a porção granular, aqui mais baixa na formação de ácidos, ok? A porção proximal e distal, forma-se muco. Aqui as unidades cirúrgicas, então, superior, gastrectomia parcial, ou proximal ou distal. Então, distal e úlceras pépticas são retiradas dessa porção final, então o estômago liga com o dodeno mais inferior, ou o estômago liga com a porção mais alta superior, nesse caso, considerando também o câncer, como a gente falou naquela imagem lá do esôfago. Aqui as relações anatômicas, mais uma vez, então, tem a relação com o fígado, já falado, com o diafragma, e aqui a porção anterior. Então, isso aqui é anterior, está com a parede anterior, aqui na frente, com o fígado, e com o diafragma. As relações posteriores, nós falamos agora há pouco, então, com o baço, com o pâncreas, com o colo transverso, com o rim, suprarrenal, são posteriores, são anteriores. Então, aqui, já falei anterior, aqui estão as posteriores, olha lá, o baço, com o diafragma também, suprarrenal, rim e pâncreas. Aqui nessa imagem 3D, eu consigo visualizar isso, a relação posterior com o pâncreas, com os vasos, aqui não foi comentado, aqui com o baço, até com o ligamento gastro, gastro-lienal, gastro-splênico, liem, do latim, quer dizer, baço, e essa relação importante com o peritone. Notem, revestiu aqui o pâncreas, portanto, se o órgão é retroperitoneal. Aqui, o tronco se liga, dando origem, então, a três ramos, que nós já falamos, que é a gástrica esquerda, a esplênica, que transita atrás do estômago, e a hepática comum. Então, a gástrica esquerda, que nutre através, então, da curvatura gástrica menor, irrigando toda a parede anterior, aqui, do estômago, e ramos esofágicos, já falamos, a esplênica, ela vai transitar posterior ao estômago, irrigando aqui, principalmente, o pâncreas e o baço, deixa ramos aqui, posterior, que nós chamamos agora de gastro-mental, que ela irriga o estômago, toda a curvatura gástrica maior, e ramos para o estômago, e para o aumento, então, gastro-mental, ok, aqui esquerda, com a gastro-mental direita. Vamos perceber que tem uma anastomose, que saindo da, da, da nossa, da artéria, essa aqui, que é a hepática comum, hepática comum, então, vai dar hepática própria, e uma gastro-denal. Então, vejam, aqui vou ter uma artéria gástrica direita, se une a gástrica esquerda, então, se nós estamos usando aqui, um sistema fechado aqui, né, então, vejam, aqui podem ocorrer variações, a frênica está aqui, ou a frênica também irrigar o esôfago, mas aqui, a gástrica esquerda, a região cárde e fundo, evoluir para o esôfago, né, ou às vezes sair uma frênica do tronco silíaco, também pode ocorrer, ou variações da frênica irrigar aqui, os pilares do diafragma e o esôfago, ou assim por diante, tronco silíaco junto com a frênica, são N variações de importância cirúrgica. Aqui, um esquema, então, mostrando, não dá relade mais para a irrigação do adenal, mas é importante comentar, então, já que eu falei dessas redes anastomóticas. Veja, aqui eu tenho hepática número 1, hepática comum, né, ela vai dividir hepática própria, e aqui, gastro-denal, essa gastro-denal, ela deixa um ramo aqui, que é a pancreática do adenal, né, e vou ter outro ramo aqui, que é a pancreática do adenal superior, posterior e superior anterior. Isso a gente vai falar, quando tiver em duodeno, para não confundir, tá, então, aqui uma vista agora posterior disso, ela vai ter sempre, uma gastro-denal posterior superior, posterior e inferior, anterior superior, anterior inferior, e acaba se anastomozano envolvendo do adeno, e não o estômago, só para falar aqui, desse número 4, que é a gástrica direita, tá, só para abordar isso, a gente volta a falar disso ainda, olha aqui elas, na realidade, aqui o tronco silíaco, aqui a hepática comum, né, própria, e aqui eu quero chamar atenção, então, dessa hepática própria, que não mostra, seria a gástrica direita. Aqui o tronco silíaco, mostrando a esplênica, que passa atrás do estômago, a gástrica esquerda, que é o motivo da aula, que irriga o estômago, né, a drenagem venosa acontece, então, por uma veia gástrica, assim como já falado em esôfago, eu tenho ramos esofágicos aqui, a porção final do esôfago, torácica e abdominal, dreno para a gástrica, essa veia gástrica esquerda, que é anastomosa gástrica direita, e dreno aqui para a porta, né, lá, o pâncreas, né, e o baço dreno, então, para essa veia esplênica, tá aqui, e tem uma gastroepiploica, a gastroepiploica direto para a mesentérica, a mesentérica recebe essa esplênica, então, essa veia esplênica, junto com a mesentérica superior, forma a veia porta, que tá aqui em outra cor, percebemos? Tá aqui em lilás, e a veia porta recebe a gástrica esquerda, então, por isso, que se tiver uma congestão aqui, eu vou ter uma congestão, uma obstrução, vou ter uma congestão nesse sistema aqui, levando as varizes esofágicas, aqui, que o desenho do Neto é mostrando claramente isso, então, as varizes esofágicas podem ocorrer por conta disso, olha aqui, a gástrica esquerda com a gástrica direita, drenando para a porta, tirei aqui o fígado, o estômago, e tirei o pâncreas, para observar, veia esplênica, recebe a veia mesentérica inferior, e a esplênica, junto com a mesentérica superior, é que forma a veia porta, então, esplênica e mesentérica superior, forma a veia porta, que adentra o fígado, a veia porta, recebe a gástrica direita e esquerda, tá bom? Então, por isso, um sistema aqui fechado, e aí, se eu tenho uma obstrução aqui, esse sangue vai congestionar em todo o seu sentido. Nesse desenho esquemático, mais uma vez, então, a veia esplênica e mesentérica inferior, depois, essa esplênica ainda, recebe a mesentérica superior, formando a veia porta, e aqui, a drenagem, então, do estômago. Então, veja, drenagem do estômago e esôfago, drenagem do baço, do pâncreas e do intestino grosso, eles acabam se misturando aqui com a drenagem do sangue do intestino delgado, que tem todos os nutrientes e absorvidos, intestino grosso, minerais, então, acaba se misturando aqui, mas tem uma certa tendência, esse desenho mostra a vocês, acabam se misturando, mas essa drenagem do estômago, do baço e do pâncreas, intestino grosso, lado esquerdo, a tendência é seguir para o lobo esquerdo do fígado, o lobo direito, principalmente do intestino delgado, com seus nutrientes. Aqui, mais uma vez, então, essa relação agora, só mostrando as duas, a mesentérica inferior, o intestino grosso, a sua esquerda, até o reto, e a drenagem, ela é uma fluente da esplênica, esplênica, então, ela se une à mesentérica superior, formando, então, a porca. Aqui, um exemplo importante, essa patologia que a gente acabou de falar, de uma circulação colateral, então, por conta de uma oclusão, né, da veia esplênica. Então, quando tem uma oclusão dessa veia esplênica, aqui, eu tenho um chunte, eu não tenho um sistema fechado, aqui, eu tenho, então, essa veia, chamada coronária, na realidade, é a veia gástrica, é direita, aqui, a gástrica esquerda, e tem ramos, gástrica, se comunica com os ramos, os esplênicos, aqui, a gástrica epipóica, correto? E eu tenho a esplênica drenando, para a veia mesentérica superior, formando a porca. Então, quando ocorre uma obstrução, por exemplo, aqui, nessa, nessa, nessa esplênica, às vezes, até uma obstrução pancreática, ou o próprio baço, uma ruptura de baço, então, o sistema começa, agora, a drenar por onde? Um sistema colateral, aqui, um chunte, né, para aqui, isso não tem nada a ver com obstrução hepática, só para você saber, que esses sistemas venosos são importantes, por conta dessa, desses desvios que podem ocorrer, né, ou, às vezes, uma patologia, uma cirurgia, que, vejam, pode ocorrer um chunte aqui, esplênico renal, às vezes, a esplênica pode drenar, para onde? Aqui, para a veia renal esquerda, está levando o sangue venoso do rim, então, vai levar o sangue venoso do, daqui, do baço, então, esse sangue do baço aqui, ele não vai mais passar pela porta, e sim, ele vai passar pela cava, e vai lá em cima, direto, tocava inferior, direto para o coração, para o ato direito, diferente, né, às vezes, uma cirurgia, eu tenho aqui a drenagem, então, um chunte lá das veias gástricas, né, curtas para o baço, e do baço, daqui da gastroepiplóica, para a esplênica, e a esplênica, feito um chunte aqui, para a, o chunte seletivo, para essa veia renal, então, lembrando que esse sangue do baço aqui, né, ele não vai passar direto para o fígado, ele vai passar primeiro, para a cava inferior, e para o coração, aqui, com as variações, podem ocorrer do baço, na importância cirúrgica, né, 70% a essa organização, mas pode ocorrer, então, aqui em 17%, e também, às vezes, uma anastomose entre a renal, com a artéria, com a veia esplênica, então, isso aqui é de importância cirúrgica, não vou abordar, entrar em detalhes com vocês, tá bom? Aqui, mais uma vez, então, essa gastroepiplóica, podendo ter variações na sua anastomose. As relações, então, aqui desse estômago, for retirado do estômago, eu estou visualizando a cava inferior aqui, então, o estômago estaria aqui, aqui está o fígado, praticamente, a cúpula direita preenchida pelo fígado, e a cúpula esquerda pelo fundo do estômago, né, a drenagem linfática acontece, então, vejam, em segmentos, eu tenho aqui uma segmentação, então, que seria anti-horário, se você pegar o estômago, traçar uma linha imaginária no centro do seu eixo, né, então, na metade dele, praticamente, que é a metade cirúrgica, que nós falamos, nessa metade inferior, eu tenho o segmento 1, tá, zona 1, de cooler, quem definiu isso foi cooler, drenagem linfática de cooler, zona 1, a zona 2 seria, as duas estão margeando aqui, da parede anterior, a curvatura gástrica é maior, então, zona 1, depois, a porção mais alta, zona 2, então, agora, descendo o anti-horário, zona 3, da região cárdia, fundo do estômago, parede anterior, até lá na porção final, praticamente, então, zona 3 é toda a extensão, zona 4 é somente no antro, na porção final, por conta da linhagem desses linfonodos. Vamos lá, zona 1 vai drenar para os linfonodos gastroepiploicos, ok? A zona 2, ainda para os, agora, pancreático e esplênicos, né, entre pâncreas e o baço, e aqui, a parede anterior todinha, vão para os paracárdicos, né, que se envolvem ao redor dessa região cárdica aqui, e também para os linfonodos gástricos esquerdos, e ainda os celíacos, estão ao redor do tronco celíaco. Já a zona 4 vai para, aqui, os linfonodos hepáticos. Então, por que essas zonas? Eu tenho relações de importância, drenagem linfática e metastática, que envolve os órgãos. Então, vejam, eu posso ter um tumor gástrico, que eu posso ter uma relação com o fígado, zona 4, né, com o esôfago aqui, mantém a relação com o tórax, zona 3, com o pâncreas e com o baço, zona 2, e aqui embaixo, esgastroepiplóicos com intestinos, né, e pâncreas também, ok? Então, essas quatro zonas são importantes, de zonas de cooler, ok? Que é uma inferior, número 1, a número 2 é a esplênica, a número 3 é a gástrica superior, a número 4 é a hepática. Guardem isso com vocês, que é de importância cirúrgica. E aí, obrigatoriamente, eles acabam, grande parte dessa drenagem, ela vem para os nodos celíacos, aqui os linfonodos celíacos, que, por sua vez, drenam para uma cisterna, que está logo aqui, essa cisterna do quilo, ok? Aqui, mais uma vez, aquele esquema, que eu falei para vocês, a drenagem linfática, e acabam drenando aqui para esses linfonodos, então, celíacos, ok? dessa parte superior, gástrica superior, que eu falei para vocês, então, a relação com os esofágicos e tracos esofágicos aqui, tá bom? Está bem batido aqui, mas aqui, chamando em oito segmentos de linfonodos, mas são quatro segmentos gástricos, os quatro segmentos, as quatro zonas de cura, são do estômago. Agora, os oito grupos de linfonodos, é que é outra história, né? Então, os paracádicos, os gástricos curtos, os pancreáticos plênicos, os gástricos plênicos, os suprapilóricos, os celíacos, tá? Eu tenho aí um grupo de oito, então, o estômago, ele é bem cercado, então, porque o alimento caiu ali, então, veja, na boca, tem somente lá, que é a neolinfática de valdaia, o esôfago desce aí, o alimento passa rápido, ele vai parar no estômago, então, o estômago, ele acaba o quê? Esterilizando, como nós falamos, né? Esterilizando o alimento, faz uma digestão disso, e aí, esse linfonodo, acaba captando, aí, algumas partículas, né? E aí, obrigatoriamente, nós, ele acaba drenando para onde? Os linfonodos, mesentéricos e os celíacos que eu falei, os mesentéricos são do intestino, para essa grande cisterna aqui, essa cisterna do quilo, que vai subir, formando o ducto torácico, lembram, entre a trase do esôfago, entre a azigo e aorta, e passa para o outro lado da coluna, drenando para o ângulo de pirogóf. Tá bom? A irrigação, a enervação, a enervação, então, é simpática, ela acontece lá do quinto, sexto gânglio para a vertebral, até o décimo, décimo primeiro, formando o nervo esplâncnico, tá aqui, o nervo esplâncnico torácico maior, e logo abaixo, tem o esplâncnico torácico menor. Nesse caso, o esplâncnico, esplâncnico do latim, quer dizer, víscera, partes moles, né, então, o esplâncnico torácico, ele vai enervar aqui, tanto o parte final do esôfago, como já falamos, como o estômago como um todo, então, a parte simpática, lembrando que a simpática, tem fibras aí, com um tracinho vermelho e um preto, né, nem uma associação com o time, pelo amor de Deus, mas vejam, as traças linhas vermelhas são fibras, então, simpáticas, as pretas também, lembrando que as traças contínuos são pré-ganglionares, né, e as pontilhadas são pós-ganglionares, as vermelhas, as pretinhas são fibras aferentes, sensoriais, percebe o que acontece no estômago, no esôfago, que leva ao serbo nervoso, e a resposta, aumento de secreção gástrica, aumento de contração, acidez, e às vezes aquela pirose, tem gente que fala que tem gastrite nervosa, essa é a relação, tá, e aí o azul aqui, azul e preto, é o nervo vago, então, parasimpático, nervou, então, aqui o esôfago, e agora está enervando o estômago, e todas as... ... ...prega-ganglionares e pós-ganglionares pontilhadas, ok, então, essa é a enervação, e quando fala pré-ganglionares e pós-ganglionares, relativa a esse gângliozinho aqui, tá, o gânglio paravertebral, aqui uma relação desse gânglio paravertebral, o nervo espinhal, né, a relação com o neurônio motor e sensorial, e ele se encontra, então, essa sinapse acontece na coluna lateral, então, para a medula, tem a coluna anterior e posterior, anterior e posterior, anterior, ela é motora, posterior tem neurônio sensorial, e na coluna lateral, só no tórax, eu vou ter, então, o neurônio relativo, então, a essa enervação visceral, tá, aqui, vejam, o vago direito e esquerdo, né, se unindo, formando um tronco anterior, que pode ser dois ramos, pode ser dois, e um tronco posterior, acontece na porção de transição torácica abaixo, o texto distal do isofotorácico, e ele se divide, então, atravessa aqui, o diafragma, notem que essa organização tem aproximadamente 88%, podendo ocorrer variações, as variações desses 12%, então, são aqueles outros ramos, que pode ser dois ramos anteriores, o normal, então, o vago direito e esquerdo se une, formando um tronco anterior e posterior, ponto. Aqui embaixo, no estômago, então, eu tenho uma divisão, uma divisão hepática, número um, número dois, divisão gástrica, número três, divisão silica, e quatro, gástrica também, então, a gástrica seria a número um, a número dois, e a número quatro, então, é essa aqui, dois e quatro, pegando, vindo para o estômago, ok, do nervo, lembrando, nervo parasimpático, vago, e aqui está ele, muito prazer, a divisão gástrica é essa aqui, essa é a divisão gástrica, tem outra divisão do anterior, tem a do posterior, e essa divisão aqui é hepática, e por lá tem uma outra divisão, que é a celíaca, então, aqui ele, na curvatura gástrica menor, isso é usamos para a parede, anterior, isso é o ramo posterior, para a parede posterior, ok, então, as relações aqui podem acontecer, então, no plano mediano, se eu traçar uma imagem, então, veja, a relação entre o esôfago, né, e a horta, eu tenho aqui essas relações, que podem variar, né, em torno de 90% desses troncos, né, podendo ter um tronco mais, aqui, dois troncos anteriores, né, em 80%, somente um, essas variações, então, tem importância mais cirúrgica, não vou nem entrar muito em detalhes com vocês, isso é abordado na cirurgia, ok, então, aqui, essas variações, né, olha aqui, o tronco anterior e posterior, dois troncos anteriores, como havia falado, ou uma alça mais inferior, tá, então, aqui, em A, é o que nós já havíamos comentado, são variações normais, em B, eu já tenho uma divisão, então, aqui, em ramos finais, que são dois ramos anteriores, né, e em C, eu tenho alguns elementos, então, que acabam se dividindo, assim como o B, que são aquelas divisões, como eu falei para vocês, divisão hepática, divisão gásica anterior, silica, e gásica posterior, tá, aqui, a relação dele, né, do nervo vago, divisão gásica, que acaba se anastomosando com a divisão hepática, ou, às vezes, não tem relação nenhuma, aqui, se anastomosando, podendo ter a divisão gásica anterior, aqui, e uma longa, solta aqui no doço, ou uma relação muito grande, uma variação entre a divisão gásica anterior, com a divisão celíaca e divisão hepática, né, ou somente celíaca e hepática junto, junto aqui, ok? Aqui, isso é para representar uma vagotomia que pode acontecer, em algumas situações, se você for prender na clínica, pode ser feita uma vagotomia, né, nos troncos gástricos do vago, né, ou tronco, no tronco do vago, ou seletiva para um dos ramos anterior e posterior gástrica, tá, as variações podem ocorrer também em relação com o estômago, é a formação da vesícula biliar, ela pode estar presa, né, por uma prega cólico, colicistocólica, né, então, da vesícula biliar, com o flexura cólica ou com o dodeno, então, uma prega colicistocólica dodenal, o colicistocólico intestinal, e ainda com a essa, então, uma colicistogástrica. O divertículo também pode acontecer no estômago, né, o divertículo pode acontecer nessa região do fundo do estômago, por aumento de pressão, eu posso apresentar, então, aqui nessa região, nós falamos da lesão por conta da projeção, aí, do, uma ene de hiato, e na porção final, então, a estenose pilórica pode acontecer com uma atresia, por conta da rotação do estômago, quando ele roda, ele roda com o pâncreas junto, o pâncreas tem uma porção ventral e dorsal, a ventral roda com a dorsal, se unindo, às vezes abraçam o dodeno, tomando uma estenose, uma ampola aí nessa região, tá, então, aqui são os graus de estenose que podem acontecer, isso é muito comum, então, em crianças, ok, então, aqui as patologias podem ser uma úlcera, uma úlcera gástroesofágica, por conta do refluxo, pode ser uma úlcera gástrica, e aqui uma úlcera péptica, péptica na junção gástrodenal, então, geralmente as úlceras trazem dor abdominal, queimação, fezes escuras, porque a úlcera pode romper vazinha, eu tenho, então, digestão de sangue, vômitos, né, essa gastrite nervosa, uma queimação, estímulo do simpático, muita secreção de ácido, então, eu posso ter uma pirose, né, eu posso ter essa zia, então, que é uma, que é uma, essa pirose, dor, dor de cabeça, né, aumento de flatos, o desenho tá trocado aí, né, vejam, peguei da internet, má digestão, dispepsia, enjoo, náusea, vômitos, sensação de saciedade, aumento de flatos e cefaleia, ok? A capilore, então, é outra história que vocês vão ter na sua formação profissional, relação com o estômago, então, ele pode levar, então, é o helicobacter pylori, que tem que ser tratado, né, com antibióticos, existe um kit já antibiótico, protetor gástrico, traz vômitos, então, eructação, inchaço, que é uma densação de peso, falta de apetite, aumento de flatulência, gases e dor abdominal. Bom, ela pode acontecer, então, veja, pode ser uma gastrite antral, bagapilore, ou pangastrite, também pode acontecer, atrófica autoimune, né, uma anemia perniciosa, ou uma hemorrágica erosílica aguda, é um estresse isquêmico, né, muito uso de anti-inflamatório não esteroidal, uma gastropatia química crônica, pode ser por álcool, uso crônico de anti-inflamatório, olha aí, refluxo gastro-biliar, né, ou essa gastrite agora aguda, por helicobacter pylori, né, ou outras formas aí, infecciosas, bactérias, vírus, parasitas, que a gente leva a boca, vai passar pelo estômago, ou crônica, crônica pode ser pelo pylori, pode ser uma pangastrite pelo pylori, que também é atrófica, autoimune, que já falamos, e crônica indeterminada. Outras formas, áreas, então, pode ser bacteriana, purulenta, dimenetrie, eosinofílica, granomatosa, estômago e melancia, gastrite actínica e linfocítica, isso tudo vocês vão aprender em gastro. Bom, a infecção no pylori, realmente, então, leva semanas ou meses, levando a gastrite crônica superficial, ou anos ou décadas. Então, veja, levando uma úlcera péptica, uma gastrite crônica superficial, ou às vezes atrófica, e essa trófica é o problema, para levar uma adenocastinoma gástrico. E aí, também, há um linfoma no malte, do tecido linfático, linfático, ele é associado à mucosa, é um linfoma gástrico. Aqui, morragem digestiva, veja, uma lesão aqui, que pode romper rapidamente, pode ser esofágica, aí, baixa e gástrica. E aí, existe uma classificação, que são para mim, na formação de vocês, que é a classificação de Forrest, não tem nada a ver com Forrest Gump, por favor. Então, o tipo de sangramento, Forrest 1, é uma hemorragia, você vê aquilo, é uma hemorragia digestiva franca, você vê um sangue ativo, um sangue vermelho, uma hemorragia, então, arterial em jato, ou um A, um B, e um B seria, então, um sangramento mais lento, babando. Isso ao olho do endoscópio, botou o endoscópio, está lá sangrando um jatinho, opa, é ativo, é Forrest 1A. Se tem um sangramento lento, então, Forrest B, Forrest 2, pode ser uma hemorragia recente, vai perceber um vazio visível, sangrante, 50%, pode ter um coágulo 2B, 2C, uma base de uma úlcera, 10%, e Forrest 3, é uma úlcera, uma base clara, sem sangramento, já houve uma cicatrização. Então, em 90%, aqui, dois sangramentos gástricos, então, é Forrest 1, ok? Se lembrando que um A, um B, e tem o 2A, 2B, só o 3, que não tem subdivisão. São relativos ao sangramento, visto pelo endoscopista. A estenose pilórica hipertrófica, então, congênita, que eu falei para vocês, é um espessamento no músculo liso, então, essa estenose pilórica, ela é altamente fechada, então, o bebê não digere, o alimento chega até o estômago e volta, há um refluxo. Então, o desvazimento gástrico também pode ocorrer, mas ele é bem lento, bem diminuído, né? Leva, tipicamente, e apresenta, então, vômitos em jato, após alimentação mais comum, sexo masculino, né? E, usualmente, três a oito semanas após o nascimento, isso é visivelmente diagnosticado, não tem como errar. O diagnóstico é feito pela palpação de uma massa pilórica, né? E, o quadrante superior direito, então, se poupou o quadrante superior direito, uma massa nessa região, e o teste do alimento, né? Então, hoje tem vários outros testes que podem evitar o do alimento, então, você pode ter outros exames de imagem. E aqui, olha só, assim que você vira o análogo do esôfago, tem um esôfago em cima, que é estenótico, fechado, aqui tem um esfíncter pilórico, muito contraído, fechou, então, dá para ver claramente que não passa o contraste, como passa pouquinho, acaba marcando o intestino, mas você vê que tem um estreitamento aqui, tá? Então, o estenose pilórico e petrófico está aqui, aí a contração aqui, isso é o normal, isso aqui, ela hipercontraída, constantemente. O câncer gástrico, então, pode estar associado à anemia perniciosa, a helicobacter pylori, pode evoluir, pólipos, tabagismo, também história familiar, gastrite atrófica e a dieta. E esse câncer pode ter alteração, tanto a spepsia, falta de apetite, sinais gástricos em geral, como dor gástrica, pirose, náusea, vômito, e aí você tem umas alterações que são muito parecidas, ok? Esse agásco, então, existe uma classificação, que vocês vão aprender depois, que é a classificação de Bormann, tipo 1, tipo 2, 3, é conforme a sua forma papilóide, né? Então, vejam, tipo 1, tipo 2 aqui, mais ulcerado, o tipo 3 ulcerado, infiltrado, e o tipo 4, então, ele é uma definição que não se encaixa em nenhuma das superiores, então, isso vista a olho do diagnóstico, do patologista, também do endoscopista, né? Aqui, uma imagem contrastada, no fundo do estômago, né? Com bário, aqui a drenagem em fase coenervação, uma sua correlação importante com pâncreas, e hoje, um novo tratamento, né? Para emagrecimento, é o balão intragástrico, né? Esse balão intragástrico, ele é inserido após um exame de endoscopia, visualiza e não tem nenhuma patologia gástrica, ele vem preso ao endoscópio, aqui no estômago, enche, né? De um líquido, que é, geralmente, o azul de metileno, e esse balão fica aqui no estômago, e aí, ele, por sua vez, diminuiu a sua função, diminui o esvaziamento gástrico, né? Ele preenche, dá uma sensação de plenitude gástrica, diminui o esvaziamento gástrico da pequena quantidade que você come, com isso, você tem perda de peso, né? Então, aqui, uma imagem inserindo com um endoscópio, enchido o balão, ele pode ficar aqui no fundo gástrico, às vezes, no antropilor, aqui no corpo, né? Aqui, uma imagem vista pelo endoscopista, que já enchendo o balão, com, às vezes, uma variabilidade, existe uma variedade, né? Depende do indivíduo, da quantidade que vai inserir, ou 300 ml, 500 ml, ou 700 ml, que é a capacidade, geralmente, máxima, né? Então, se o cara, com a capacidade máxima, às vezes, é muito comum o paciente apresentar vômitos, né? Constantes, na primeira semana, adaptação, vômito, náusea, sensação, é uma dieta, tem que ser adaptada, então, e aí, geralmente, o paciente sofre na primeira semana, depois, a tendência é acostumar, e, geralmente, tira, ou com seis meses, ou com um ano. Aqui, então, tem dois tipos de balão, né? gástrico, um utilizado com seis meses, então, ele é o único, não é ajustável, e esse outro ajustável é um pouco mais caro, mas mais resistente, mais moderno, e ele pode, então, ajustar a 300, ou 500, ou 900 ml, ou se, ou com muito, o paciente tem muita, vamos dizer, com cinco hercives, ele vai lá, com a endoscopia novamente, você adora o paciente, reduz a quantidade, e aí, acaba se adaptando, né? geralmente, é por 700 ml, tem pacientes que não suporta, vem para 500 ml, tá bom? Então, e pode ficar até um ano, esse outro balão aqui. Obviamente, como é um balão, está ali, um corpo estranho no estômago, tem que tomar toda uma questão de proteção gástrica, né? Porque ele pode utilizar a mucosa, tem que utilizar os medicamentos, tanto de fungo, como de estatina, após um mês, mês a mês, para evitar fungo, né? Então, aqui, a posição, é um separado, de ressecção, né? Pode ocorrer, da ressecção gástrica, é uma porção gástrica superior e baixa, aqui, um trauma, se pode se deparar com isso, que é uma evisceração, nesse caso, o estômago com aumento maior, está aparecendo aqui, foi eviscerado, mas não, não houve ruptura, então, veja o paciente, é, é, corrigido cirurgicamente. Aqui, a bibliografia da nossa aula de hoje, tá?